Hora do Café. Oferecimento Copama. As melhores soluções do agronegócio para o produtor rural. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no primeiro levantamento da produção de café 2021-2022, apontou que a safra do grão desse ano virá de uma área em produção de 1,76 milhão de hectares, o que representa a menor área colhida dos últimos 20 anos. Ainda, segundo a Conab, a área em formação é de 431,9 mil hectares, o que soma 2,19 milhões de hectares cultivados com café no Brasil. A soma dos volumes da produção das duas espécies de café é de 46,72 milhões de sacas. Assim, a produção do grão arábica deve ser responsável por aproximadamente 67% da safra total dos cafés brasileiros. Hora do Café. Oferecimento Copama. As melhores soluções do agronegócio para o produtor rural.